Não fosse o grito de neto, chamando para o ceival, não fosse o grito guerreiro, terbento por general. Estamos aqui na entrada do cemitério da Santa Casa de Caridade de Bagé, um dos cemitérios mais antigos da Rainha da Fronteira e também um dos cemitérios mais belos do estado. Agora nós vamos entrar no cemitério para conhecer um pouco mais da história de um grande personagem de importância histórica, regional e nacional. Antes de falarmos no personagem propriamente dito, vamos verificar o túmulo, a sepultura dos pais dele. Na fachada do túmulo está escrito, sepulcro da família dos Soares, Domingos Marques de Souza e Francisco de Souza Matos. No interior do túmulo, encontram-se sepultados José de Souza Neto e Teotônia Bueno da Fonseca. Esses são os pais do general Antônio de Souza Neto. Eles tinham uma estância na localidade de Jaguarão Chico, interior de Bagé. Enfim, chegamos até o túmulo do general Antônio de Souza Neto. Eis ele aí! Reparem bem, que o mausoléu... é cheio de detalhes arquitetônicos. Uma coisa que chama a atenção é que tem várias placas no mausoléu em homenagens ao general Antônio de Souza Neto. Sabemos que o general Antônio de Souza Neto lutou na guerra cisplatina, na Revolução Farroupilha, do qual se destacou ao proclamar a República Rio-Grandense, em 1836, após o combate de Ceival, e que também lutou na Guerra do Paraguai, onde acabou falecendo. Anos após, na década de 1930, foi montada uma comitiva em Bagé, com autoridades, para trazer os restos mortais de Antônio de Souza Neto para a Rainha da Fronteira. E, na oportunidade, um dos membros da comitiva, Dr. Arnaldo Farias, mandou uma carta para a filha de Antônio, que residia no Uruguai, Maria Antônia Neto, pedindo para ela apoio para essa questão, do qual ela respondeu, nada mais justo que os restos mortais de meu pai retornem para seu país e para sua cidade natal. Na época que Antônio nasceu, em 1803, o Rio Grande do Sul tinha somente três municípios, dentre eles Rio Grande e Rio Pardo. E o território de Bagé, do qual ficava localizada a estância dos pais de Antônio, na localidade chamada Jaguarão Chico, pertencia ao município de Rio Pardo. E também fazia fronteira com o município de Rio Grande. Então, era muito mais fácil para os pais de Antônio registrar ele em Rio Grande do que em Rio Pardo, visto a distância. O que de fato aconteceu, três meses após seu nascimento, Antônio foi registrado em Povo Novo. que pertence a Rio Grande, localidade onde existia o cartório mais próximo. No entanto, ele nasceu na fazenda, na estância dos seus pais, que ficava localizada em Jaguarão Chico, interior de Bagé. Portanto, Antônio de Souza Neto nasceu em Bagé. E somente foi registrado em Povo Novo e Rio Grande. E somente, se você gostou dessa história, adquira o meu livro A Rainha da Fronteira, Fragmentos da História de Bagé. Aqui eu conto os detalhes dessa história que até então estava nebulosa. O verdadeiro local de nascimento do general Antônio de Souza Neto é de fato em Bagé, a rainha da fronteira. Não fosse o grito de neto Chamando para o seival Não fosse o grito guerreiro Terbento por general Não fosse o grito de neto Não fosse o grito de neto Se o grito guerreiro Não fosse o grito baixo